Oi gente, boa tarde pra todo mundo, todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Gente, hoje é domingo, eu tô aqui na loja e vou fazer o vídeo pra vocês. Pra quem pediu, foi a Cris Debb, ela pediu como que faz um catálogo de foto pelo WhatsApp. Eu fiz o meu, entendeu? Eu uso o WhatsApp Plus, o WhatsApp comercial, tanto faz, entendeu? E essa semana eu aproveitei pra fazer o meu. Eu já tinha, só que o meu já tava bem antigo e tava desatualizado, entendeu? Porque algumas peças saíram e eu não tive tempo pra ir lá e organizar, entendeu? Porque a gente que trabalha sozinha, eu sei se alguma que é a correria, né? Você tem que desdobrar em 10 pra dar conta de tudo. Aí eu aproveitei e já apaguei as fotos antigas que eu tinha, que eu já não tinha mais essas mercadorias aqui na loja, entendeu? E coloquei as peças novas, porque como é final de ano, entendeu? A procura, gente, é muito grande. Por foto, a pessoa liga, quer receber na hora. Manda foto de blusa, manda foto de vestido disponível, vestido de festa, roupa pra final de ano. E você fica naquela correria, aí você tá com o cliente na loja, você tem que atender o cliente, tem que dar atenção, entendeu? Então fica bem complicado. E você tendo o catálogo pronto, é só dar um toque na tela do celular e enviar pra pessoa, entendeu? Compartilha esse link, porque lá tem como você gerar o link, entendeu? Pra você enviar pro seu cliente com catálogo de peças. Então é bem fácil, super simples, entendeu? A pessoa vai direto pro seu WhatsApp, lá ela vai ver todas as peças, tem como você colocar preço, entendeu? Tamanho, cor, disponibilidade. Se tiver mais de uma peça, tem como você colocar até a coleção inteira, se quiser, entendeu? Gente, e é de graça, o melhor de tudo, tá? Super simples, super fácil. Dá pra você fazer muitas coisas, usando esse tipo de WhatsApp, entendeu? A gente quer tá conversa de cliente. Ela é muito boa. Eu usei ela até há um bom tempo aqui na loja, entendeu? E vai facilitar a sua vida. Porque, imagina, você tá ocupada, a pessoa tá pedindo foto, e você tem que parar pra poder dar atenção, entendeu? Sabendo que tem cliente na loja, você tem que enviar essas fotos. Tem gente que não gosta de esperar, entendeu? Irrita, você perde venda. Então, monta o seu catálogo, entendeu? Antes do Natal, que vai te ajudar bastante. A pessoa pediu foto, se você não tiver essas fotos no Instagram, entendeu? Pode ter ela no WhatsApp, lá, entendeu? Tudo em selecionada, categoria de blusa, categoria de vestido, entendeu? E você vai e manda pra pessoa. Super fácil. Facilha de arrumar. Eu fiz o vídeo, deixei aí o passo a passo pra vocês poderem ver, entendeu? Como é que faz. Eu gravei a tela do celular, entendeu? Que é pra facilitar pra vocês. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar, entendeu? E qualquer dúvida, vocês deixem aí, entendeu? Que eu vou e explico pra vocês. Mas eu acho que vai ficar bem fácil pra você fazer, entendeu? Eu também não sabia. Aprendi, entendeu? Lá, você vai lá e apaga. Se você não gosta da foto, você remove a foto. Ela é super fácil. Eu gostei. Ontem também, eu fiz uma sessão de fotos aqui na loja. Só não gravei pra vocês, gente. Porque tava muito corrido pra mim. Porque tava tendo uma ligação de cliente. E era muita coisa pra fazer. Eu resolvi nem fazer o vídeo. Eu só fiz as fotos. Mas depois, se vocês vão entrar lá no WhatsApp, vai dar pra vocês verem, entendeu? Que eu vou catalogar as peças lá. Dá pra vocês verem também, tá? Entrar pelo WhatsApp, não. Lá no Instagram. Que eu tenho que postar essas fotos no Instagram. Eu postei algumas ontem. Hoje eu postei mais um pouco. Mas depois vocês vão lá, dar uma olhadinha no Instagram. Aproveita e me segue lá também, entendeu? Ah, e se você não se inscreveu ainda no canal, não deixa de se inscrever, tá? Me ajuda a chegar lá aos 3 mil K, tá? Não sei quando vai dar. Não, mas eu queria estar no final do ano. Mas, quem sabe, né? É a distância última que morre. Gente, eu vou mostrar a loja lá pra vocês. Que eu aumentei mais os pisca-pisca. E eu pedi pro meu cunhado trazer dois lá de Goiânia, gente. É o preço daqui de um. Aqui eu paguei R$22,90. Nenhum pisca-pisca. Lá eu paguei R$23,80. E acho que R$23,80. Nenhum dois pisca-pisca. Só pra vocês terem uma ideia. A diferença que tem de preço, entendeu? Aí eu coloquei mais um de cada costina. E ficou mais interessante. Eu acho que ficou mais bonito. Vou mostrar pra vocês verem como é que ficou, tá? Gente, eu tô... A minha mesa tá cheia de trem. Que eu tava bordando uma chinela. Aproveitando essa hora vaga, entendeu? Que eu não faço nada mesmo. Eu tava montando os cabedal. Esse aqui ainda falta fazer o outro lado. Esse aqui também. Eu tava usando as cores que... Tá mais em alto, entendeu? Que é o amarelo, o azul. Esse aqui é o lilás, entendeu? Eu fiz o verde já. É bem simplesinho. Com pedrinha craquelada. Isso lá tá desfocando, que é uma besta. A loja tá fechada, mas eu vou mostrar aqui pro lado de dentro pra vocês como é que tá. Tá vendo aí? Coloquei as manequins de lilás. E aí. Deixa eu dar... Deixa eu... Acho que abri a porta aberta aqui. Deixa eu dar uma olhada. Tá. É porque hoje tem culto aqui do lado. Aí vai fazer o barulho. Gente, é isso aí. Aqui eu deixo as luzes de dentro apagadas por causa dos insetos. Porque se eu ligar, aí eu acho que tem inseto aqui dentro da loja. Aí a noite eu deixo só os pisca-pisca ligados e o refletor lá de fora. E a loja tá assim. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada a vocês que assistiram até aqui. Quem não se inscreveu, aproveita e se inscreva no canal. Deixa seu like. Compartilha o vídeo. Beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Meninas, eu vou fazer o vídeo de como montar um catálogo pelo WhatsApp comercial. WhatsApp Buzz. Eu não sei bem o nome, tá? Quem pediu foi a Cris Debb. Então, bora lá. Vou entrar aqui no meu WhatsApp. WhatsApp Buzz. Aí você vai aqui nesses três pontinhos que tem perto da lupa. Clica em cima dele e vai em configurações. Aí já entrei aqui em configurações. Aí eu vou em ferramentas comerciais. Eu clico em cima. Lá em cima vai ter perfil, catálogo. Aí tem conversa e várias outras coisas, tá? Mas a gente vai aqui em catálogo. Apertei em catálogo. Aqui já tem algumas peças que eu comecei mais cedo fazer... Já montar, entendeu? Catálogo. Mas eu vou ensinar aqui pra vocês como é que eu monto meu catálogo, tá? Isso aqui facilita pra pessoa que querer ver as fotos. Já tá tudo pronta e com os preços, tamanho, tem tudo, tá? Se for coleção... Tipo assim, você comprou uma coleção e quer mostrar essa coleção completa... Você adiciona em coleção e vai colocando as peças, entendeu? Mas como eu quero colocar só um item separado... Eu vou aqui em adicionar um item. Aí vai aparecer aqui adicionar imagem... A foto que você tirou, entendeu? Vou aqui em câmera ou galeria. Minhas fotos tá na galeria. As fotos que eu tirei mais cedo, entendeu? Aí vai aparecer aqui. Toque para selecionar as fotos. Vou pegar de uma por uma. Escolhi essa. Em caso, se você quiser colocar mais aqui, entendeu? Opção de vestido, mesma categoria. Coloca o nome do item. É um vestido longo. Com renda no Gripi. Eu vou colocar assim as características do produto, entendeu? A pessoa entender. Vou clicar próximo aqui. Aí o preço. Ele custa R$259,90. Vou dar próximo. A descrição do produto. Que é o nome dele lá, que tá lá em cima. Opa, é renda. Vestido longo. Eu esqueci de colocar lá em cima. Eu coloquei errado, ó. É renda. Vou consertar lá em cima, ó. Ainda bem que aqui dá pra arrumar. Caso você errar, entendeu? É só voltar atrás. Vestido longo com renda no Gripi. Acho que agora tá certo. Vou voltar aqui embaixo aqui de novo. Dar uma pausinha pra baixo. Vou colocar o tamanho que ele é, entendeu? Esse daqui eu creio que seja um GG. Porque aqui na loja eu trabalho com mais peças de numeração maior. Se caso não for, depois eu posso vir cá e arrumar também. Tamanho, cor. Ah, mas a cor aqui tá difícil sair, velho. Esse aqui é um azul. Ah, mas eu vou colocar um azul marinho. Eu não sei que tom de azul é esse. Vou colocar um azul marinho. E tecida. Esse aqui eu acho que é um poliéster. Porque ele não é no visco linha. Tô comendo as letras tudo hoje. Vou colocar como se fosse um poliéster. A descrição do produto eu acho que já tá bom, entendeu? Falei o vestido longo. O tamanho dele é GG. A cor dele é azul marinho. E o tecido é poliéster. Aí eu vou descer aqui pra baixo. Mais campos. O link. Você quer colocar o link pra pessoa que entrar, entendeu? E tipo assim, escolheu esse vestido. Como é que eu faço agora pra falar que eu quero esse vestido? Então, tipo assim, tá no WhatsApp. Eu vou colocar o link curto que tem aqui, entendeu? Vou ter que... Ai, meu Deus do céu. Vou ter que sair daqui. Eu vou salvar aqui e depois eu volto e coloco o link. Se eu tivesse copiado antes, entendeu? Era mais fácil. Mas eu não copiei. Não, ele tá bem aqui. Deixa eu ver aqui. Gente, o link fica bem embaixo aqui. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar, tá? Bem aqui, ó. Aperta aqui em cima. Pronto. Tá copiado. Essa bolinha verdinha que tem em cima aí, é o link já que o WhatsApp já disponibiliza pra você, tá? Só você clicar em cima. Ó, sai da página aqui. Pera aí. Vou voltar de novo aqui em catálogo. Prontinho. Você vem aqui, aperta em cima da foto. Tem esse lápis em verde. Aperta nele. Agora sim. Agora você vem cá e coloca o seu link. Você copiou, agora você cola ele aqui, entendeu? Prontinho. E vem cá e salva de novo. Tá salvo isso daí, ó. Vocês podem ver. A pessoa que querer, entendeu? É só ela vir cá nessa barrinha que tá aí. O link que você disponibilizou. Quer conversar com a empresa? Ela clica em cima. E já vai diretamente falar com você, entendeu? Ela pode adicionar a peça no carrinho. E já vai falar com você. E que escolheu essa peça. Vou lá de novo. Vou pegar mais outra aqui. Adicionar. Vou na galeria de novo. Vou pegar esse vermelho. Aí eu dou um ok. Esse aqui é um vestido vermelho. Vestido longo com cinto. Cinto encapado. Não, vou colocar só cinto, só. Não vou colocar encapado. Não, mas é porque só a fivela dele que é tampada. O resto é de tecido. Vestido longo com cinto. Tá ótimo. Vou dar um próximo aqui. Ele é mais ou menos o mesmo preço. Mais ou menos, não é o mesmo preço. Já apertei aqui. Tá dando errado. Próxima descrição. Epa, peraí. Não tô querendo colar aqui nada não. Vestido longo. Colar com cinto. Se ela me ouve falar, tá uma benção. Ele tá querendo digitar além do que precisa. Tamanho. Esse aqui é um GG. É cor. Vermelho. Deixa eu colocar esse B maiúsculo que fica mais interessante. Vermelho, né? Vermelho não. Vermelho. E tecido. É bom colocar o tecido, gente, porque tem pessoas que é detalhista. Elas gostam de saber, entendeu? Até que tecido que é. Então, você colocando já... Evita. Evita de ficar te perguntando. Poliéster. Feche. Colocou a descrição. Tudo do tecido. Do vestido, entendeu? É um vestido com cinto. O tamanho é GG. A cor dela é vermelha. O tecido é poliéster. Lá em cima já tem o valor dele, entendeu? A forma de pagamento, a pessoa vai entrar no WhatsApp lá. Você explica pra ela como... Eu não vou colocar aqui forma de pagamento, entendeu? Vou colocar só o código. Código da mesa. Uma vez que você copiar, entendeu? O link do WhatsApp, você não precisa copiar mais. Tipo assim, é só você ir apertando que ele vai aparecer. Igual aparecendo aqui, entendeu? Copiei só aquela hora lá. Você pode copiar ele no começo, entendeu? E fazer seu catálogo inteiro. É só ir colar nele no lugar que você quer. No caso, lá embaixo tá escrito o link, entendeu? Salvar aqui a imagem. Minha internet tá uma benção hoje, entendeu? Chega a noite, parece que o trem pesa. Tá difícil. Demorou, não? Esperar um pouquinho aqui até salvar essa imagem. Agora tá já tão boa. A internet logo agora ela falhar, entendeu? É demais. Gente, mas eu espero que vocês tenham entendido como é que faz, entendeu? Qualquer coisa vocês voltam no vídeo, faz de novo, entendeu? Mas é super fácil. Ah, salvou até aqui, enfim. Só não apareceu a imagem aqui do vestido, mas depois ela aparece. Aí vocês vão fazendo desse jeito, entendeu? Super fácil. Aqui já tem várias outras peças, entendeu? Todas elas é da mesma forma que eu deixei. Aí, ó. Tamanho, cor. Ah, gente, eu só esqueci de colocar lá, ó. É somente uma peça, peça única. Mas mesmo assim, bora voltar lá que eu coloco. Acho que foi esse daqui o primeiro, né? Você vem nesse lapisinho aqui, ó. Caso você esquecer algum detalhe, entendeu? Pode colocar aqui. Vou colocar aqui somente uma peça. Somente uma peça disponível. Somente uma peça disponível e vou colocar aí embaixo, que ela é uma peça única. Opa, tá errado aqui. Peça única. Aí eu vou aqui e salvo de novo. Aí, prontinho, agora tá certo. Vou colocar nesse daqui também. É só clicar no lapisinho, entendeu? Pra você fazer alguma coisa que você esqueceu. somente uma peça disponível. E a peça única também. Prontinho. Gente, super fácil, né? Viu aí? Dá pra fazer tranquilamente. Sem muito esforço. Espero que tenha ajudado vocês. Eu vou encerrar o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL